São lembranças e momentos tão marcantes O que é fim seja vagar Coisa simples e não menos importante Posso não lembrar Do beijo da boca Do cheiro da pele Que era pra sempre Não quero lembrar Que tudo acabou Só quero lembrar Dos momentos de amor São lembranças e momentos tão marcantes O que é fim seja vagar Coisa simples e não menos importante Posso não lembrar Do beijo na boca Do cheiro da pele Nas juras de amor Que era pra sempre Não quero lembrar Não quero lembrar Do cheiro da pele Nas juras de amor Que era pra sempre Em brilhante Em brilhante Em brilhante Em brilhante O que é fim seja vagar Do que é fim seja vagar Do que é fim seja vagar